Namaste, qual a importância da meditação para uma pessoa que pratica Ayurveda, para uma pessoa que atende com Ayurveda, para uma pessoa que é um Ayurvedante? Primeiro lugar, assim, nem sempre meditação para você vai ser ficar lá 4, 5 horas da manhã, em Padmasana, fazendo Oma, etc. Às vezes, para você meditar, vai ser pegar um sol nascendo e caminhar um pouco, escutar o passarinho e voltar com a sua mente mais tranquila. Mas, um aspecto importante do processo terapêutico Ayurvedico é a gente entender que a gente está buscando um estado de saúde fisiológica e de conforto, paz mental. Então, meditação é um tema que a gente tem essa palavra em português, mas, de uma maneira um pouco mais ampla, o que a gente pretende para as pessoas que ainda não necessariamente têm uma prática, assim, muito organizadinha, é você ter a capacidade de entender que, para você estar saudável, você tem que ter um apuro do seu cuidado com a sua mente. Seja através da atividade física, seja quando você está fazendo a aleação, seja no momento em que você está saindo para espadecer. Em português, a gente fala meditação em um certo grau com espadecer também. As pessoas, às vezes, estão fazendo um crochê. Ah, para que você faz? Para espadecer. Espadecer. É uma forma de meditação. Por exemplo, os nossos gatinhos, quando eles meditam, eles põem as patinhas assim para dentro, travam o pescoço e ficam ali meditando. É a meditação do gatinho. Então, se você é terapeuta, o aspecto da meditação ajuda muito no processo de avaliação, e aí é um outro nível do processo também de fazer, um procedimento, etc. Mas isso também tem cada nível. A gente, no Ashwina, a gente tem, digamos assim, uma certa satisfação de conseguir ter, ao mesmo tempo, uma informação que é válida para uma pessoa que está começando, para uma pessoa que já atende, etc. E isso tudo ser convergente de forma onde a visão do ponto A sobre o ponto B ajuda o ponto B a ver o ponto A, da pessoa que está começando, da pessoa que já conhece, da pessoa que já conhece, da pessoa que está começando, uma gangorra que gera um processo de aprendizado muito rico, fazendo com que o conhecimento vá sendo apresentado e aprendido de uma dinâmica espiralada, onde você vai falar, nossa, por essa pessoa ter colocado essa pergunta dessa forma, eu consegui perceber que tal, tal, tal. É muito interessante. Então, aguardamos vocês nas nossas turmas do Ashwina. Se você tem interesse em participar, perguntar coisas para a gente, vê informações aí nas descrições. Tá bom? Namastê! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto